Para Pedro tem evento garantido, brata brata no campo, que vai ser bem recebido Poesias autorais, hip hop e a batalha, a favela pelos cria, está sendo projetada Uma poesia aqui antes de mandar um som, vou mandar um falador, os copoteiros Tá ligado, saco reto A chuva cai, me mora, eu fico puto Mas penso por aqui, se a chuva não cair, o tempo não vai abrir Então cai, chuva, me mora, tira tudo o mal de quem me olha Pois os olhos da inveja não conquista, talvez seja por falta de fé É foda, né? Eu sou prova disso, viver tá foda Pra morrer deve ser mais difícil Rap não é arte manha, é arte vítima oficial Hoje eu canto pra vocês se sentirem bem, inclusive eu já me senti muito, mas muito mal Fala, 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 fala a dor Fala de mim é fácil, foda é sentir minha dor Fala, 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 fala a dor Fala de mim é fácil, foda é sentir minha dor Fala, 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 fala a dor Fala de mim é fácil, foda é sentir minha dor Fala, 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 fala a dor Fala de mim é fácil, foda é sentir minha dor É o áudio milionário, é morrendo E falece todo canto, muitos falando Mas quando faz diferença, o meu vizinho não fala Tá que enganando, não tô ligando Eu tô na pista, um barulho, macho, merda Na tua pele é tão conquista É como tu pensa A notícia por aqui espalha mais do que doença Meu rio é muito falatório Pra casa, filótero, meu tipo, eu adoro Olha só, se liga o rapaz Seu desejo, perdoou e toquei as pra te julgar Tô pronto pro combate, não pode Falou pra minha mina que eu sou muito loque Não me atrasou, isso aqui é zona norte Isso aqui é zona norte Alefante, caras novinhas Mas rola muito crime, fofocada de vizinha Que se foda a porra toda, só quero ficar na minha Baseado, tô chegado na praia com a minha gatinha Então, fala, 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 tô Fala de minha coisa, vou dar esse time a dor Fala, 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 tô Fala de minha coisa, foda, foda, foda Esse é o rio A queda passa um calafrio Esse é o rio Pode falar, já dá arrepio Esse é o rio E veja como a vida é, a vida é foda Mas nós ainda, aí Mal vestido, largado, fruto de foda Intimida de ver com se beco Soldado de uma triste vida Perderam de um som, a perdido no tempo Hora passa, um pouco que ganha com sustento Fazendo um de novo pra correr e continua lento Conto um vento, um licalaço, os filhos, um trezentos Só temos classes sociais Somos antissociais Julgados de marginais Não é capaz dos seus jornais A mãe chora é normal O clima é semanal O motivo do papel real Mulher droga e tal Armada que mata mundo descontrolada por um só Fornecedor que usa perna e paletó Muita é lógica Ele o menazinho compra uma arma E quando cresce vira alvo na guerra Que é o mata-mata Mano, é o faroeste Parte dos vira-lata Intitulados com pilantra CP de grila em raça Que esse é o rio Cada passo um calafio Esse é o rio E veja como a vida é, a vida é foda A cada copo de medo Só uma gota de esperança Não dá onde eu vim Não dá mais pra ser criança Aqui ninguém tem velhão O povo que tem a lembrança Fico enchendo a panta Pobre pagando fiança Quando vai ter mudança Aqui não sei Também não sei Não me espanta Por isso eu não adianto Já que ninguém adianta Rua tipo um só animal Pequeno vira janta Pois esse é o rio A cada passo um calafio Esse é o rio Só de falar Já pensa Esse é o rio E veja como a vida é Se a vida é foda O importante é que todo mundo Tá de pé Salve todos os MC Salve todos os brasileiros Salve todos os guerrilheiros E guerrilheiros Que tão na batalha todo dia Entendeu? Aí, saúde, paz E se cuidem Se cuidem Porque alguém no futuro Pode precisar de você Tinta-feira Para Pedro Tem evento garantido Brata-brata no campo Que vai ser bem recebido Coesias autorais Hip-hop E a batalha A favela pelos cria Está sendo projetada Tinta-feira Tinta-feira Tinta-feira